Música Passo pelo holocausto E eu me limpo do sangue de Jesus Entro no santuário como os pães E acende-se uma luz Entro no santíssimo e vejo o cordeiro assentado como Deus E o meu caminho é de sacerdote a Deus Passo pelo holocausto E eu me limpo no sangue de Jesus Entro no santuário como os pães E acende-se uma luz Entro no santíssimo e vejo o cordeiro assentado como Deus E o meu caminho é de sacerdote a Deus Cura e perdão já recebi Pois o véu se rasgou Vi a face do meu Jesus Que todo mal levou Cheio do Espírito hoje sou Pois pelo meu passeio Hoje o meu caminho é de sacerdote a Deus Passo pelo holocausto E eu me limpo do sangue de Jesus Entro no santuário como os pães E acende-se uma luz Entro no santíssimo e vejo o cordeiro assentado como Deus E o meu caminho é de sacerdote a Deus E o meu caminho é de sacerdote a Deus Passo pelo holocausto E eu me limpo do sangue de Jesus E eu me limpo do sangue de Jesus Entro no santuário como os pães E acende-se uma luz Entro no santíssimo e vejo o cordeiro assentado como Deus E o meu caminho é de sacerdote a Deus Aleluia O véu do templo se rasgou Quando Deus disse Está consumado E podemos entrar na presença do Pai Estamos livres Estamos livres Aleluia Gostiga E Rodrigo Estou no santíssimo e vejo o cordeiro assentado como Deus E o meu caminho é de sacerdote a Deus Deus eterno Que rasgou o véu De alto a baixo Temos livre acesso A presença do Pai Podemos nos prostar Podemos adorar Livre porque o teu sangue Nos redimiu Alamaxericanta Alamaxericayas É Deus eterno Deus poderoso Deus triuno Deus que faz presente Alamaxericanta Alamá Ele está presente Alamaxericanta